Estão em fase de teste na capital os aparelhos que vão ajudar os deficientes visuais a atravessar em ruas e avenidas. Os equipamentos sonoros podem ser uma mão na roda para aqueles que sofrem com as muitas armadilhas encontradas por aí. Aguarde o pipe sonoro para iniciar a travessia. A novidade ainda está em fase de testes em Belo Horizonte. Apenas dois equipamentos estão instalados. Um deles foi colocado em frente ao Cefete, na Avenida Amazonas. O aparelho avisa o deficiente visual momento certo de atravessar. Aguarde para atravessar com segurança. Quando o sinal para pedestres abre, avisos sonoros indicam o tempo da travessia. Nós convidamos esta estudante de psicologia que é deficiente visual para testar a novidade. A principal dificuldade que a Catiene encontra quando chega a um cruzamento como esse, que não tem o aparelho, é justamente encontrar alguém que possa ajudá-la a atravessar a rua. Esse é um grande desafio, né Catiene? Sim, com certeza. Porque nem sempre o pessoal tem boa vontade. Isso, ou nem sempre está passando alguém também para a gente estar atravessando. O novo equipamento deve facilitar a vida dos cegos. Segundo a BH Trans, 160 aparelhos serão instalados em Belo Horizonte. Mas ainda não há data para a conclusão dos testes. Eu achei legal, estou gostando. Gostei. Essa ideia de ter um aparelho sonoro. Nossa, mas vai facilitar a vida de muita gente. Nossa, mas vai facilitar a vida de um aparelho. Nossa, mas vai profundidade. Nossa, mas vai facilitar a vida. Meuense, mas vai dar muita gente para que a gente vá... Se você tem que fazer um aparelho. Você tem que fazer uma maneira falsa. Muitos têm que tevelas.